Os moradores da linha 208 lá do sul decidiram interditar por tempo indeterminado o tráfego de veículos. Eles alegam que a poeira está demais e pedem soluções do DR, o Departamento de Estradas de rodagem do estado de Rondônia. Imagine uma carreta nove eixos passando aqui, cheia de calcário, uma atrás da outra, que tem vezes que passa cinco, seis carretas, uma atrás da outra. Aqui, rapaz, não joga nem poeira, joga terra mesmo. Os caras que tinha na beira da estrada aqui de moto, até de novo, cara. Tanta terra. E o que a população quer aqui? É um cascalhamento bem feito, quebra-mola e não qualquer cascalhamento não. O cascalhamento é passar daqueles roletes em cima para compactar o cascalho. É isso que a população quer. E asfalto? Só que asfalto se impedir nesse exato momento, eles não vão fazer. Porque eu sei que está chegando aí o ano eleitoral, né? Eles não vão fazer o asfalto. Mas o que a gente quer, é isso que eu estou falando para você, é que dê uma melhorada nessa estrada para um cascalho bom, para dar pelo menos uma iminizada nessa poeira. Estão parados aqui, quantos dias já que vocês trancaram aqui? Um dia hoje. E a DR até hoje não deu a resposta para nós. Está fazendo a gente palhaça aqui. Já cobraram, enfim, já nos anos passados e até hoje? Isso já está com o vice-governador, todos eles já estão sabendo. Não deu para nós aqui uma previsão de quando vai vir resolver o nosso problema. E o nosso tempo aqui é um tempo indeterminado. Enquanto eles não resolver, nós não vamos liberar a pista. O que está passando aqui hoje? Vocês deixam passar? Carro da saúde, carro da linha, carro essencial. E aí cheio de fora, caminhão, esse trem nós estamos segurando. A linha 208 é que liga o distrito 9 Estrela ao município de São Felipe do Oeste. Isso aqui é uma BR. Isso aqui não é qualquer linha, isso aqui é uma BR. É uma BR que deveria e deve ser asfaltada. Vocês já chegaram a procurar o MP, enfim, ou ainda não foram atrás, enfim, do Ministério Público? Ainda não. É depois disso aqui, se não resolver, aí vai. Primeiro nós temos que fazer a manifestação para ver se resolve. É passivo, né? Porque até então nós nem reportagem, nós tínhamos ido atrás. Já está no terceiro dia e não veio ninguém, nós fomos atrás de reportagem. Eles poderiam evitar a fadiga para eles. Porque reportagem para eles eu acho que é uma fadiga. E nós até agora não tínhamos ido atrás de reportagem, nós vimos que não tinha jeito. Foi obrigado a procurar vocês. Aqui vocês sobem tanto o tempo da seca quanto o tempo das águas? Tanto o tempo das seca quanto das águas. Porque agora já é o enfeito das águas. O caminhão vai passando, vai fofando, fofando essa terra, de repente chove, aí o barro. Orbs, é, para, orbs de escola, para. É gente que quer sair, talvez, desviar pelo travessão, que não consegue passar, que vira barreiro. É nas águas e na seca, nós sofremos. Os moradores estão revoltados e insatisfeitos com o serviço realizado pelo DR. E eles decidiram fechar a linha em um ponto estratégico, por um tempo indeterminado, para chamar a atenção das autoridades competentes para que haja uma solução para diminuir a poeira. Só ontem mesmo teve um vereador da localidade aqui, que esteve aqui com a gente aqui, né? Mas esses outros tipos de autoridade, nenhum, nenhuma resposta para a gente ainda. De imediato, nada. Pelo que a gente está acompanhando, nem mesmo eles estão preocupados com vocês, o que dá a entender? Olha, o que dá a entender é isso, né? Porque, com certeza, todos já estão sabendo dessa situação nossa aqui, que já está no terceiro dia. Já está nas redes sociais, né? A gente já teve gente de cima que já ligou para eles, já avisando. Hoje nós tivemos uma notícia também que já está com o vice-governador. Com certeza o governador também já está sabendo. E até agora nada, estamos aqui, vamos ver o que dá. E é tempo indeterminado. De acordo com os moradores, está liberado para trafegar pela linha veículos de emergência e transporte escolar e motos no geral. A gente não vai cansar, não. Temos bastante gente na linha, hoje está pouca gente aqui, mas é porque todo mundo tem seus a fazer. Amanhã vai ter outras, vai revezar, outros vão fazer o que tem de fazer, vem mais gente para cá e não vai desistir. Passar a noite aqui também? A noite, hoje, a partir de hoje, a noite, vai rodar tudo aqui. Até mesmo os alunos da linha 208 estão revoltados e cobrando uma solução. Qual que é o sofrimento de vocês para poder ir para a escola aqui? A poeira. É muita poeira e dentro do ônibus a gente não aguenta poeira. E a janela fica aberta, porque não tem água, não tem nada. A janela aberta, entra muita poeira dentro, a gente fica sufocada dentro, nem respira. E deixar a janela fechada, fica muito calor, muito calor. Aí, eu também tenho meu tio acamado e ele gosta de ficar muito na área. Por causa da poeira, ele não consegue ficar em safoca, ele tem que ficar dentro de casa. Ele fica muito ruim, ele não consegue ficar dentro de casa e nem na poeira. E o DR podia dar um jeito nessa estrada. Aí, ir para a escola também é complicado? É, muito complicado. Acaba sofrendo também dentro do ônibus? Sim, sofre muito em casa da poeira. Sai de casa limpinha e quando chega na escola dá tudo surto? Sim, ainda mais porque o uniforme é branco, chega só a cor, a poeira. E aí? E aí? E aí? Obrigado por assistir.